Quebramos, fazer assim é horrível, faz isso não hein meu, assim ó Aí quebrou o ombro, Gangster, ó a carinha torta ó FOOOOOOY ROU, ROU, ROU ROU, 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 ROU Satisfação, certo? Ei, 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 ei É passar visão pra quem é cego, igualzinho o braile Chegar na batalha e fazer meu freestyle Fazer de coração, não apenas por punchline E se eu já me venci, meu rito é apenas um detalhe Mano, vou me concentrando e derrubando Tudo que eu tenho aqui na minha frente tá afetando Nem sei, mano, nem é você que eu quero atacar Juro nesse palco, nem é o rebel que eu quero derrubar Ai, mano, você é um retardado Pra poder matar o chefe do exército, tem que primeiro buscar o soldado Mano, você não é nada pra mim Não é você que na minha caminhada vai ter um fim Sabe por que você não percebeu? Porque antes de enfrentar qualquer MC, eu tenho medo do que sou eu E aí, Lepel, falou bom, não lembra aí? Geralt acabou pra cima Aê, uou, 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 uou Aê, você tá falando, é muita fita pra pouca experiência É pouca humildade pra esse tanto prepotência Mano, a diferença simples É falar em questão de detalhe que nessa não se abale Falando de detalhe, pra mim você cobra Então você é o detalhe mais difícil da sua obra Então, você tem que entender que isso é um fato E é aquele detalhe que você não põe num quadro Não é questão de mandar rima boa ou não É a questão do seu pincel que você tem de inspiração É isso a diferença real e que é a favela É essa a diferença de um flash e de uma aquarela Então, você tem que entender sem caô Já é questão de colorido, muito menos lápis de cor É isso ae, família B, 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 B of Lame Barulho para quem gostou das imas do Salvador Barulho para quem gostou das imas do Efeu Jiremos 3, 2, 1 O que vai acontecer com o que não levanta a mão pra cima? Vai cagar milho Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Batalha de freestyle Vem só os versos reais É batalha de sofrimento Na vida quem sofreu mais O papo é diferente Pare e raciocina Pra ganhar quem desenvolver melhor na linha É ser sempre a mesma ideia que só você que sofreu Lutamos muito no rap por cê pensar que ele é seu Então é muita fita Isso eu tô ativo Vai falar no som que agora eu fui nocivo Só se for na sua saúde igualzinho em cigarro Ou então na castelo como se eu tivesse em carro Só que eu não tô no peito, não tem catarro Tem um trouxa na minha frente que com o mic eu tiro um sarro E aí Sabadão? E aí Sabadão? Fala pra nós Sabadão! Tira a mão pra cima bebê Uou! 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 Fica com os dois aqui, fica com os dois aqui, chega aqui o Salvador, vamos fazer o freestyling, é o seguinte familiar, vocês vão dividir o...